E eu fico só pensando se o Papai Noel existisse e rolasse aquela pergunta básica também no Dia das Mães, né? Vocês foram bons filhos o ano inteiro? Aí danou-se! Alguém aqui já presenteou a mãe com o famoso cinto, o cinto muito? Qual foi o presente aí mais memorável que vocês já deram? Memorável no sentido bom ou então no sentido não tão legal? Ah, eu acho que o presente mais esquisito que eu dei talvez tenha sido um barquinho feito de palito de picolé, na época do colégio, mas com certeza ela deve ter gostado bastante, viu? Mas eu lembro que era um presente que eu mesmo olhava aquilo ali e pensava Caramba, eu vou dar isso mesmo pra minha mãe? Mas foi o que os professores ensinaram na época e com certeza foi um dia feliz O quê? É, Vaci, às vezes você tem que lembrar que é o esforço que conta, né? É mesmo? É verdade? Olha, pra ser sincera, eu não lembro de um presente que tenha sido muito, muito memorável, que tenha sido eu a dar E o Vaci falando ali do barquinho de palito de picolé, caramba, eu também já fiz isso, viu, Vaci? Provavelmente tivemos aí, talvez até os mesmos professores O fim de semana de Dia das Mães é justamente aquele, né, das festinhas nas escolas Das homenagens que as crianças passam aí, aulas e mais aulas preparando pras mães Ou seja, da primeira data especial do ano no calendário escolar Sábado de manhã no colégio da minha filha vai rolar aí a primeira festinha de Dia das Mães Desde o início da pandemia Então a expectativa é o que não falta Vocês têm algumas lembranças aí desses eventos? Eu lembro que eu morria de vergonha de precisar cantar e dançar na frente de todo mundo Errava a letra e me embananava todo, viu? Vocês têm lembranças aí desses eventos? Ah, sim, mais vergonha ainda é quando a tua mãe fala pra você ficar na frente ali, né, das crianças Pra ela poder fazer uma filmagem, tirar umas fotos E queria até saber do Guilherme, Guilherme Você vai ser um daqueles pais que vão filmar ali, vão ficar na frente ali, enchendo o saco E não deixando os outros pais acompanhar as apresentações? Eu fico no fundo, sempre no fundo Vou lá pro fundo, aciono o zoom no celular ou na câmera e faço o registro O problema é que outros pais ficam na frente, como você disse, né? É complicado Eu acho que foi a primeira apresentação que eu já fiz pro Dia das Mães Eu lembro que a gente cantou a música do Tarzan E eu não sei por que a gente cantou em inglês Eu tinha, sei lá, uns 4 anos Sei lá, a criança não sabe falar inglês nessa idade, né? Mas a gente cantou essa música, minha mãe ficou bem emocionada Eu lembro também que, por algum motivo, todo mundo foi bem pra trás do palco E eu fui onde que fiquei na frente Eu não tava fazendo nada, eu só tava ali de enfeite Eu não tinha tanta vergonha de fazer, até porque eu fazia aula de dança Então, com o palco eu já tava até acostumada Mas, sei lá, né? Tinha algumas coisas que não combinavam muito bem com os temas, sabe? Tinha algumas coisas meio fora da casinha Tinha algumas coisas meio fora da casinha